E agora minha gente, hoje é o dia da mulher, a gente já falou sobre isso no começo do programa e a nossa situação, nossa realidade é tão complicada em determinados aspectos que eu costumo dizer que não é que a gente não queira, como eu falei no início do programa, ganhar flores não é que a gente não goste de chocolate, a gente adora tudo isso e quer receber todos esses mimos mas é que quando a gente coloca esses presentinhos à frente da consciência do que é ser mulher aí a situação complica um pouco nesse dia a gente precisa refletir sobre as nossas atitudes, principalmente diante das redes sociais a gente percebe que existem muitos comentários maldosos contra as mulheres e cada vez pior no caso de Paulinha Abelha, por exemplo, quando o laudo sobre a morte dela saiu muitas pessoas julgando ela por ter tomado substâncias para dormir, como foi relatado no diagnóstico para ficar em alerta, para ganhar definição muscular, principalmente para emagrecer essas substâncias, dá para entender mais ou menos o que aconteceu com o laudo da Paulinha Abelha mas não é só a Paulinha Abelha que sofre com essa pressão estética na verdade, todas as mulheres sofrem sempre que existe qualquer mudança no nosso corpo você está mais magra, você está mais gorda, por que você está assim, você está desleixada ah, se a gente estiver na frente da TV, minha gente, a situação complica muito, viu? eu que o diga são mensagens diárias que eu recebo dizendo que estou gorda demais, que estou larga demais que era melhor antes ou era melhor como estava em outro momento e assim nos obrigam, inclusive a querer mudar a fazer cirurgias estéticas a tomar remédios para que a gente consiga se encaixar nesse padrão que é inatingível a gente preparou uma reportagem especial para mostrar para vocês que o que a gente quer na verdade é só a liberdade de ser quem somos a reportagem é de David Sacramento a ditadura da beleza estabelece padrões estéticos muitas vezes inalcançáveis e na busca por este tido padrão algumas pessoas acabam recorrendo a dietas mirabolantes a cantora Zane sentiu na pele a pressão para manter um corpo em forma do show business há 25 anos acabou cedendo ao uso de chás e pílulas para emagrecer realmente existe mesmo já passei muitas vezes por isso e é uma pressão muito grande muito grande na mente da gente a gente tem que emagrecer se possível da noite para o dia e antes de fazer alguns shows ter um evento grandioso então a gente começa a se preparar uma semana antes castigando no chá na pílula que é o remédio de emagrecer inclusive eles geram muitas reações dor de cabeça a pressão arterial aumenta já tive a minha pressão muito alta de 15 eu tenho uma pressão razoável quando eu passei a tomar o comprimido com o chá que eu fazia os dois juntos e aí a pressão arterial subia bastante a dor de cabeça era constante e a gente sentia um mal estar o dia todo há dois anos após o mal estar que ela decidiu abandonar de vez a fórmula milagrosa da beleza daqui para frente vou emagrecer mais de forma natural fechando a boca cortando alguns alimentos comendo mais frutas verduras porque a gente que canta a gente não tem muito uma alimentação saudável e nada de remédio nada de remédio para emagrecer mesmo que as cobranças sejam sempre constantes sejam uma pressão mas a gente tem que colocar na nossa mente que a gente tem que emagrecer sim com consciência e com muita com saúde né assim como a Zânia modelo plus size e a Adriana já recorreu aos remédios que prometem emagrecimento rápido ela conta que sofreu preconceito por causa do peso durante a escolha de roupa no relacionamento e na profissão ser chamada de maniquí de bujão de ser espancada também de ser humilhada de eu ir para a praia e ele dizer bem assim olha usa uma bermuda longa viu não me deixar usar biquínis e isso foi muito doloroso para mim muito doloroso que muitas mulheres ainda sofrem com isso dentro de casa também é muito complicado isso eu falar porque eu fico até emocionada porque para trabalho aqui é muito difícil muito difícil as lojas não abrem pelo fato da nossa cor pelo fato da gente ser gordinha então é muito muito e muitas vezes eu bati nas portas e não abriram o uso de remédios diuréticos e chás emagrecedores tem sido amplamente discutido devido a relatos de efeitos colaterais e também por causa de substâncias tóxicas presentes nesses medicamentos não prescritos e que muitas vezes podem levar à morte o assunto ganhou destaque após a morte da cantora Paulinha Abelha no dia 23 de fevereiro um documento presente no laudo chamado de painel toxicológico divulgado com exclusividade pela Record TV encontrou 16 substâncias no corpo de Paulinha como afetaminas e barbitúricos dentre os medicamentos receitados pela nutróloga da cantora foi encontrada uma fórmula que promete reduzir medidas manipulada com a erva asiática Gacinia Camboja droga potencialmente hepatotóxica depois de lutar com a falta de autoestima Adriana conta que decidiu mudar de vez a maneira de pensar e passou a usar o próprio exemplo para encorajar outras pessoas a se aceitarem como são eu me amo e quero que todas as mulheres se amem que elas olhem no espelho e mostrem para elas mesmo o quanto elas são lindas as críticas vêm mas deixa levar porque ela é uma plantinha que está aguando para crescer se não tivesse crítica hoje eu não sou Michelle se eu escutar as pessoas falarem eu não sou Michelle eu prefiro me escutar e conversar com o espelho tem coisa melhor do que você conversar com o espelho Deus fez a gente assim para se amar e ser feliz então não adianta tomar nada não adianta então levantem o autoestima e se amar cada dia mais é o que importa quando a gente se liberta do peso do julgamento a gente acaba também tendo mais liberdade quando a gente para de julgar o outro pela roupa pelo peso pela forma como se apresenta a gente acaba também se libertando porque se a gente não julga a gente não imagina que vão julgar também a gente que cada vez mais a gente dê ouvidos para aquelas coisas que a gente sabe que vem de quem nos conhece e menos para as pessoas maldosas porque muitas das vezes a gente recebe dez elogios e uma crítica e acaba focando justamente naquele único comentário que a gente não dê ouvidos ao que não deve ter a nossa atenção e que estejamos atentos e atentas para que a gente não reproduza esse tipo de comentário vai acrescentar outra pessoa não comenta gente não digita não faz isso do outro lado você pode achar que a pessoa não vai se importar mas ela pode até adoecer com comentário maldosa maldosa não vai se importar